Boa tarde galera! Beleza! Como que vocês estão? Vocês são loucos da cabeça! Vocês estão de boa? Eu estou de boa, né tio? De boa, XJ! Eita pega XJ! E bom né galera, vamos dar um rolê de moto aqui, louco da cabeça agora Acelerar essa XJ6 aqui, essa Lambretta 6 aqui, né moleque? Aqui ao lado você já vê as cataratas de Gapó, se você quiser encher seu caminhão-pipa, é só ir ali! Bora lá! E bom né galera, quem está chegando aí agora, não esquece, se inscreve no canal E vamos deixar o like no vídeo, vamos levantar o like nesse vídeo galera! Beleza? E lembrando, quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, vai no primeiro link da descrição E garante a sua camiseta, a sua blusa 021, que está enviando para todo lugar do Brasil Hoje a missão é diferente mano, hoje a missão é achar um lugar galera! A gente está indo para achar um lugar e vamos ver se a gente consegue achar esse lugar Vocês já viram no título que o lugar é a casa do Reiter É a casa do Reiter meu amigo! O negócio aqui é igual a Fórmula 1 Vamos ver se a gente acha a casa do Reiter né? Me falaram mais ou menos onde que ele morava e eu acho que eu vou achar mano Eu vou achar, eu quero achar E depois que eu achar, vixe Maria Eu vou ler todos os comentários do vídeo Que vocês comentarem ai galera A gente pode fazer Porque esse cara ai é folgado O cara é folgado O cara fica comentando um negócio nos vídeos ai e eu não gosto Ficou bravo Então não vai atrás dele agora também Cuidado que amanhã pode ser você que comenta as coisas ai hein! Bom, me falaram ali mais ou menos onde que é E vamos lá né mano Já vai chegar lá de XJ Já vai chegar lá daquele jeito Pra começo de conversa a moto já não vai chegar quieta né? Quieta mas já não chega, tá ligado? E é bom que ele bota o respeito Opa, molequinho XJC Já passou a Hornet do outro lado ali Que a outra Hornet já fez assim Ai meu Deus a XJ Oh my God a XJ não XJ berra mais XJ perde um pouquinho de final da Hornet Mas que berra mais berra Lógico que berra É o rompo mais bonito do Brasil filho Ainda mais que a 3250 Ai não tem pra ninguém né XJ Ai não tem pra ninguém no negócio E o kick shift? Eita pego Vai voar aqui mano, umas lombadas aqui mano Saiu a roda do chão O cara já cai já Já rala o joelho Já tem que passar mirtilat Passar mirtilat A porra ficou séria hein Opa Olha já vi uma novinha ali Vou dar um corte pra ela Multiplica Tem corte de giro pra novinha Eita pegou em XJ Muito bom né galera Nós já ta chegando perto do local Tá ligado O local da cena O local da fita Vamo ver se na encontro Falaram pra mim que era num prédio Mano Ah tá É o tanto de prédio que tem Mas me falaram o nome da rua Que é uma rua que cruza não sei de onde ali E dali no meio tá ligado A gente tem que achar ainda Vamos ver se a câmera tá gravando Tá gravando, graças a Deus, né câmera Porque pelo amor de Deus, ninguém aguenta você parar de gravar Mas se a câmera tá gravando A gente já tá vencendo na vida hoje, né galera Porque altas vezes aí é porque vocês não assistem o vídeo Porque eu esqueci de gravar, né mano Mas eu gravo o rolê inteiro, daí quando você vai ver a câmera não tá gravando Você fala, ó, não, não acredito Não acredito nisso, é desumano É desumano, sério E bom, queria pedir a opinião de vocês enquanto isso É do que vocês tão achando O que vocês acham da gente postar tipo um motovlog e um vlog Porque Se postar dois vlogs dia seguido Galera xinga, galera fala que não tem mais motovlog no canal Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo a raciocínio De falar que não tem mais motovlog no canal Mas beleza, a gente tem que dividir, não é mesmo? Tem galera que gosta de vlog E eu também gosto muito de gravar vlog Então não manda eu parar de gravar não Porque eu não vou parar Todo dia tem que ter vlog praticamente Todo dia, todo dia O que vocês acham? Vocês tão gostando? Tem gente que reclamou do vir da piscina Não pode mostrar a piscina Não pode chamar a Leticia lá Pra ir lá me ajudar E pular na piscina de biquíni Tem que colocar lá o marco Tá ligado só Menina não pode Senão o canal tá falido Tá falido Tem que ser tipo Não é uma bosta o vídeo Tipo os haters não encher o saco Louco, 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 louco Não vai falando em haters? Tamo na captura de um né meu amigo Você achou que você ia escapar? Não, vai achar sua casa Vai achar sua casa Eu vou acordar você de madrugada Vou cortar giro nos seus ouvidos Onde que tá a casa desse bendito? Meu Deus Onde que tá a casa dele? Será que é lá? Será que é nesse prédio aqui? É louco, haters Você tá com dinheiro em fila da mãe Viu aqui andando em XJ Rapaz Acho que não é ali não Acho que não é ali Vamos seguir o rolê aqui Será que é ali naquele? Eu acho que não é também não Em outra esquina Que tinham me falado Que os informantes me passaram Os informantes Tem informante, filho É louco Vocês tá achando que? Tá avançado o negócio Tem até informante já Quem que é o FBI Perto de nós Tá ligado Não sabe de nada Não sei Pago é louco Pago é louco Eu sei que não é aqui não Que não é Que uma vez eu vim buscar uma novinha Será que não é aí? Será que eu sabia se não era a namorada do cara? Não, não era não Não tinha nada a ver com a paçoca Torre do Madri Torre do Madri Foi na Torre do Madri mesmo Que uma vez não é aí Tá Vamos achar a casa do Hater Rapaziada Cadê a casa do Hater? Meu Deus Casa do Hater Cadê você? Tá difícil achar a casa do Hater Onde será que tá a casa do Hater? Queremos a casa do Hater em 2018 Eu quero Tu quero Todos queremos Acho que é depois dessa rotatória Falaram pra mim Que era meio afastadinha Não era ali naquele fervo Onde será que é? Acho que é num desses prédios aqui É por aqui Acho que não é perto do nosso alvo Esse que vai sair aqui No barraco do Hater Nesses apartamentos aqui mesmo Ah lá Naquele amarelo No amarelo Vamos lá Porque não é volta aqui Mas eu acho que é lá Porque falaram que era tipo Indo pra BR Sabe? E lá atrás daquele amarelo É a BR Então talvez é lá E nessa avenidinha aqui Era nessa avenidinha Antes da rotatória Ela parece que essa avenidinha não é Mas a rotatória separa Sabe? É moleque Não é tá nessa captura Não é tá na captura Não é tá na captura, hein? Acho que é ali mesmo Meu Deus do céu Nossa O Hater não mora Ele se esconde Não mora Ele se esconde Meu Deus do céu E aqui é contramão E contramão Se esse cara fez isso Não é Se ele fez É porque tá certo Se ele fez É porque tá certinho Ah, certinho 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 Ah, achei uma casa do Hater É aqui É aqui que você mora? É aqui nesse apartamento? Meu Deus Tem uns par de apartamento Os par de apartamento Negócio É aqui mesmo É uma chama Mas Se segura, meu chapa Segura que o Mike Zeltium Vai voltar Já te encontramos É, rapaziada E, bom Vamos sair quente daqui, né, mano? Sair quente daqui Antes que esse cara Chega uma pedra lá de cima Agora a gente já sabe Onde que ele mora Agora a gente já sabe Agora a gente já sabe O negócio vai ficar doido Uhul XJ, 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 causando, né, mano? Como sempre Ah, meu Deus E a câmera, tá no play? Tá no play Já caiu logo a neutra aqui Já enroscou tudo as marchas Mas beleza De boa, né? Ah, e aí Já tá esquentando em Londrina de novo Só que o problema é que daqui a pouco chove Londrina é uma bagunça, galera Londrina, tipo, não tem organização O tempo, mano Uma hora tá calor Outra hora tá frio Outra hora tá chovendo Outra hora tá caindo uma tempestade Esse negócio doido 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 E esse sinaleiro aí também Meu Deus do céu É novela das nove? Gente do céu Olha isso Que novela Que demora, meu Deus E bom, né, galera Vamos fazer o seguinte Então Vamos Vamos voltar pra casa Vamos botar nossos planos em ações Eu quero o comentário de vocês aqui abaixo Porque eu vou estar lendo tudo Beleza? Beleza ou não? E bom Vamos encerrando o burro aqui Então Muito obrigado A todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau